Diana é uma campeã de natação que está se preparando para uma competição que acontecerá na segunda-feira. 24 horas antes do grande dia, ela sumiu. Ninguém conseguiu encontrá-la e a polícia suspeitou de três outros nadadores. A Ellen disse que não fala com a Diana desde o último treino. A Aline explicou que convidou a Diana para almoçar no sábado, mas ela recusou porque estava fazendo escova no cabelo para a competição. E a Melissa disse que falou com a Diana na noite anterior e que a Diana havia mencionado estar ansiosa por causa da competição. Uma das nadadoras está mentindo. Qual? A Aline sabia onde a Diana está. Não faz sentido uma nadadora fazer escova nos cabelos antes de uma competição. A Laura estava voltando a pé do trabalho quando ouviu gritos vindos de uma casa ali perto. Ela imediatamente correu para ajudar. Ela seguiu a voz e foi parar em um porão. Assim que a jovem entrou lá, a porta foi trancada. Três portais se abriram à frente dela. Só um deles era seguro. O primeiro estava cheio de aranhas venenosas gigantes. No segundo portal, havia uma pedra suspensa enorme que amassaria qualquer um que pisasse ali dentro. E no terceiro portal, sete crocodilos famintos estavam à espera de sua próxima vítima. Ajude a Laura a escolher o portal certo. A Laura deve escolher o segundo portal. Ela pode jogar seus calçados lá dentro, esperar a pedra gigante cair no chão e depois contorná-la. O Daniel é marinheiro de um grande navio de cruzeiro. Um dia, o capitão lhe pediu para ir ao porão buscar alguns suprimentos. Mas assim que o homem desceu pela escada, ela quebrou. Por mais que tentasse, ele não conseguia sair dali. Algum tempo depois, ele descobriu que havia um furo na lateral do navio. Cada vez mais água estava entrando por meio do buraco. Como o Daniel conseguirá sair dali? Ele pode vestir um dos coletes salva-vidas que estão na sala e esperar a água encher o porão. Assim, a água o levará para cima e ele conseguirá empurrar a porta. Observe este homem e as três mulheres que estão ao lado dele. Qual delas é a esposa do cara? Só pode ser a de saia vermelha. Veja, ao contrário das outras jovens, ela não tem nada nas mãos. Mas o homem está segurando uma bolsa. Que, convenhamos, só pode ser dela. Bento e sua namorada Amélia foram explorar uma caverna e se perderam. Após algum tempo, eles encontraram duas pessoas. Um homem e uma jovem mulher. O homem, barbado e com cara de poucos amigos, tinha uma pá nas mãos e disse. Estou preso aqui faz uma semana. Sei como chegar à superfície, mas preciso da ajuda de vocês. Venham comigo. A jovem mulher exclamou. Não confiem nele. Ele é um criminoso. Me sigam. Estou aqui há mais tempo que ele. Mas acho que sei onde fica a saída. Em quem o Bento e a Amélia devem acreditar. O Bento e a Amélia resolveram seguir o homem. Se a jovem estava ali há tanto tempo, por que está tão arrumada e com flores frescas no cabelo? Observe esta imagem. Você consegue identificar quem pertence ao passado? É este cara aqui. Observe bem o peito dele. Ele está usando uma camisa com um rufo. Isso era bastante popular no século XIX. E nesta imagem, quem pertence ao passado? Aposto que é esta garota aqui. Olha o chapéu estranho dela. E agora? Será que você conseguirá encontrar o viajante do tempo? É esta moça. Veja, ela está usando o clock, um tamanco antigo. A fotógrafa de natureza Lídia estava tirando fotos de árvores e flores no parque. Ela parou quando sentiu um cheiro químico estranho no ar. Ela tirou fotos de todas as três fábricas da região. Quando analisou as imagens mais tarde, Ela soube na hora qual das fábricas estava emitindo gás tóxico. Tente identificar também. Não é a primeira fábrica. Ela parece abandonada. A segunda está cercada por árvores e flores. Isso significa que a fumaça que sai de suas chaminés é segura. A terceira fábrica, que é a tóxica. As árvores ao redor dela estão secas e doentes, E as flores ficaram pretas. No aeroporto, um passageiro estava furioso, Dizendo que o conteúdo de sua mala havia desaparecido. Quando peguei minha mala, ela estava vazia, Que era uma indenização. Após checar as informações do passageiro, Um funcionário descobriu que ele tinha mesmo saído de Londres com uma mala pesada. E agora, a mala dele estava vazia e um pouco molhada. Mas você não acha essa situação toda um pouco estranha? Tente descobrir o que aconteceu aqui. O passageiro deixou Londres com uma mala cheia de gelo. Durante o voo, o gelo derreteu e a água vazou. Tudo isso era apenas um golpe para extorquir o dinheiro da companhia aérea. A Laura fritou dez baldes de asinhas de frango para o encontro de família, Um para cada convidado. Mas depois, o Jota acabou ficando sem sua porção. Alguém tinha pegado dois baldes? Será que foi o tio Patrick? Ele parece suspeito. Ou quem sabe foi o filho da Laura, o Júnior? Ele está com aquele sorriso estranho no rosto. O Júnior pode ter escondido suas asinhas de frango só para pegar outra. E aí, o que você acha? Cadê as asinhas? Veja só esse cachorro. Ele não sai de perto do tio Patrick. Ele só pode estar sentindo o cheiro da comida que o homem está escondendo. O Damião estava no trabalho quando descobriu que tinha ganhado na loteria. Ele disse para seu contador que queria dar metade da grana para seu melhor amigo, Luiz. Mas pessoas estranhas começaram a aparecer no escritório dizendo ser o Luiz, só para enganar o contador e pegar o dinheiro. Quem é o verdadeiro melhor amigo do Damião? É o cara que está usando uma pulseira igual a do Damião. A Emily estava de um lado do rio e a Ana estava do outro. A Ana gritou pedindo para a Emily vir ao encontro dela e a Emily prontamente atendeu seu pedido. Não havia ponte para atravessar o rio, mas ela chegou do outro lado facilmente, sem se molhar. Como ela fez isso? O rio estava congelado! Três pessoas foram paradas na verificação de segurança de um aeroporto internacional. Elas eram suspeitas de contrabandear produtos diferentes para fora do país. O primeiro homem estava indo para um resort na praia. Em sua mala havia muitas coisas que poderiam ser usadas no litoral. Uma sombrinha, um óculos de sol, protetor solar e uma toalha de banho. O segundo homem levava uma gaiola com três passarinhos coloridos e uma caixa de transporte para animais com uma família de hamster dentro. Ele tinha toda a documentação necessária. O terceiro homem estava viajando a trabalho. Em sua mala havia um terno, alguns documentos, uma escova de dentes, creme dental e um frasco de xampu caro. Quem é o criminoso? É o terceiro homem! Ele é careca! Por que precisaria de xampu? O Sérgio estava dirigindo para o trabalho quando percebeu que tinha esquecido uma pasta com documentos importantes em casa. Era cerca de nove da manhã quando ele entrou em sua casa e viu um homem saindo pela porta dos fundos e correndo em direção a um carro vermelho. O Sérgio chamou a polícia e contou o acontecido para eles. Os policiais não perderam tempo e saíram em busca do criminoso. Após procurarem por dez minutos, eles viram um carro parecido perto de uma cafeteria. Quando entraram no local, só havia um cliente. Um dos policiais o abordou. Aquele carro é seu? Onde você estava, vinte minutos atrás? O cliente respondeu. Sim, o carro é meu. Mas estou sentado aqui há mais de uma hora. O policial prendeu o homem imediatamente. Por que será? Na placa da cafeteria estava escrito que o estabelecimento só abre às nove da manhã. O homem não estava ali há mais de uma hora. O homem não estava aliássandoatted outside de guard becomes singularidade. O homem não estava aliássando o apresa, mas depoiswn negotiations. Eiffitten� CONTEMOME NÃO tiveram mais isso uto das m fluff.